O Cruzeiro tenta a contratação de Claudinho, da Ferroviária. A intenção dos mineiros é pagar 2,7 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador até 2022. Inicialmente, o Cruzeiro tentou um acordo por empréstimo. A situação, contudo, não avançou nestes moldes. A Ferroviária só aceita a liberação em definitivo. O jovem de 19 anos não é o único alvo do clube no mercado da bola. Além dele, os mineiros estão perto de fechar com Gui Mendes, atacante do Ituano, na Série D do Campeonato Brasileiro de 2019. O atleta já está em BH para realizar exames médicos e assinar por empréstimo até dezembro de 2021. Ele é uma indicação de Enderson Moreira. Enderson Moreira Legenda Adriana Zanotto